Uma boa tarde à mesa, aos novos vereadores presentes, à liderança da comunidade pitoresca, Gilson. Eu queria começar mostrando os slides, porque o tempo passa muito rápido. Mostrando o slide do dia 20 de março, foi o dia internacional dos contadores de história, e a semana encerrou lá no circo, ali nos Jornalistas Indústrias. Aquele público presente, o público de todas as idades. Então, aqui eu quero lembrar os protagonistas que solicitaram que a gente fizesse a lei, e eles foram protagonistas de 2018, em fazer a semana nas escolas, na semana no Viveiro, a Joana Aranha e a Rosemara, e mais a Meire, e os outros contadores de histórias, participaram desse evento, a gente foi lá prestigiar esse momento que a gente distancia um pouco de celular, de computador, e vai ouvir, vivenciar a história e participar. Foi muito dinâmico esse encontro. E aqui, parabenizar também os mestres capoeiristas da cidade de Jacareí, através do presidente da Liga, o seu Narcísio, o mestre Raimundinho, que fez lá um evento maravilhoso, que fala em memória do Paulo Anjos, o mestre que instituiu a capoeira aqui na cidade de Jacareí, e só a Liga vai completar 20 anos de existência. Aqui, eu quero Mulheres na Política, uma roda de conversa que teve. Um dos eventos que eu, enquanto presidente de Câmara e Mulher na Política, participei da mesa, junto com a discussão da vereadora Sona Paz da Amizade, a doutora Márcia, a Ana Lino, que também foi vereadora, a Cristina Aquina. Esse evento foi promovido pelas mulheres da Casa da Amizade, rotarianas, e foi muito importante. E eu queria aqui ressaltar, pode tirar o slide, por favor, ressaltar que esse foi um dos eventos que eu participei, no qual eu agradeço a confiança dos movimentos de mulheres da cidade de Jacareí. Eu fui, dia 8 de março, na OAB, sentei na mesa para discutir o papel da mulher na política, a preocupação com a violência contra a mulher, e depois eu fui no Seja, ser homenageada também como mulher na política, ser homenageada junto com outras tantas mulheres. O Seja é construído por mulheres empreendedoras de Jacareí, que também traz a preocupação das mulheres participarem e das mulheres estarem onde elas querem estar. Então, foi muito interessante. Depois foi nesse evento da Casa da Amizade, onde também teve o evento no PSDB Mulher, e a preocupação de todos esses movimentos. Também eu fui visitar o movimento do coletivo NAND, que daí é muito interessante a juventude feminina discutindo os abusos contra as mulheres, a violência contra as mulheres, e o foco central dessas discussões é cuidar da mulher. A mulher se preocupa com a família, a mulher organiza as ideias, e até nessa roda de conversa que teve, pela Casa da Amizade, enquanto procadoria da mulher, eu, a doutora Márcia e a Sônia, nos comprometemos em chamar uma discussão para organizar esses movimentos aqui, na Câmara Municipal, porque nós precisamos elevar a estima da mulher participando da sociedade e a gente ocupar os nossos espaços. E nós temos aqui uma vantagem muito grande. Nós temos sete mulheres cuidando da política pública da nossa cidade a convite do prefeito Isaías Santana. Então, nós temos tudo para as mulheres nos organizarem e fortalecer a nossa cidade, fortalecer nossas famílias e realmente contribuir para que tenhamos grandes avanços na cidade de Jacareí. Então, nós estamos aqui à disposição e nós vamos conversar enquanto procuradoria da mulher da Casa Legislativa e estar fazendo isso, porque nós tivemos já uma roda de conversa interessante que a Casa proporcionou, onde tivemos lá a promotora, a doutora Renata, que ela deu uma lição para a gente e um autoestima de que nós, mulheres, precisamos unir, discutir e participar mais das decisões importantes para a nossa cidade e para a nossa sociedade e para as nossas famílias. O próximo evento, como já foi comentado aqui, Jacareí recebe 36 mil metros quadrados para a Avenida Projeto Terceira Ponte e um parque linear no Rio Paraíba. Todo mundo sabe que a nossa cidade vai fazer aniversário e precisa realmente de melhorar o nosso trânsito. Então, ali, lógico que não vai ser só a terceira ponte que vai resolver, mas vai ter uma estrada favorecendo a região oeste, lá para o Novo Jacareí, que vai terminar aqui na Avenida Industrial, no Jardim de Flórida, vai melhorar o Humberto Castelo Manco, vai ter essa necessidade de fazer algumas mudanças. Então, aqui a gente parabeniza aqui ao Geraldo Alckmin por essa doação. E nós sabemos que é um projeto estruturante que custa muito caro para o cofre público e o prefeito Isaías Santana vai buscar a forma de realizar esse grande projeto necessário para o município de Jacareí se desenvolver no que diz trânsito. E aqui, então, a assinatura dos projetos, junto também, não podemos esquecer, que é um patrimônio público. Aquele casarão antigo, nos quatro cantos, também foi doado para que o município de Jacareí tome conta e ali, conforme está no projeto do governo do Isaías Santana, ali ser uma casa da memória. Está no projeto de governo, então, vamos cobrar que ali seja uma casa de memória e possa acolher os conselhos de cultura, o conselho de turismo e também outras lideranças, segmentos culturais. Aqui, como também já foi mostrado por outros vereadores, foi uma semana importante de anúncio de projetos para desenvolver o município da cidade. Então, ali, editais públicos importantes para várias regiões. Aqui nós vimos, pelo lado, esportes, academias, ao ar livre, uma delas, tem que lembrar que está abrindo licitação, não vai chegar a academia e vai ser implantada, está aberto a licitação. Então, foi falado várias regiões, aqui eu fico feliz que são oito localidades, região oeste, região central, região leste, lá no Pitoresco, não é, Gilson? Está esperando uma luta de você? A gente aguarda a emenda, mas, às vezes, as emendas atrasam e, quando chega, aí sim, pode fazer licitação e esperar chegar e colocar. Também, eu fico feliz, porque não é só a academia ao ar livre que vai ser feito nesses editais. Também, manutenção de campo de futebol, lá do Igarapés e os demais, e também outros editais, referente à drenagem, que agora a gente viu o quanto sofremos com essa chuva, que foi ruim na cidade toda. A gente falou aqui da história, lá do Jardim Luísa, da creche, a gente viu o desespero das pessoas e, ao mesmo tempo, a gente viu a alegria das crianças estarem andando num caminhão de bombeiro e se divertindo, não é? Mas a gente sabe que é muito sério e foi realmente um temporal que apavorou toda a cidade, não é? E é que a gente se sordaliza com quem está sofrendo com essa consequência. E nós fomos acompanhando e brigando, mais uma vez, a drenagem do Jardim Emílio, a Diogo Fontes. Pode ficar sossegado que vão sair essas obras. A gente está confiando na palavra do prefeito Isaías Santana e também que estão esperando faz muito tempo. Então, a gente está aguardando que esse ano, 2018, é um ano de realizações. E parabéns, viu, Lucimar? Sou testemunha da sua luta para que a gente consiga a drenagem do Jardim Emílio, viu? Obrigada, doutor Rodrigo. E aqui eu gostaria de mostrar o slide. Parabéns, Jacareí, cidade acolhedora. A nossa cidade vai completar 366 anos no dia 3 de abril. E aqui eu quero fazer a minha gratidão por essa cidade me acolher. Eu que vim de Minas Gerais, governador Valadares, com dois anos de idade, já vou completar 48 anos que eu fui acolhida nessa cidade, essa cidade que me formou como essa cidadã, junto, lógico, com a educação dos meus pais, de viver honestamente com o suor do meu trabalho. Então, muito obrigado, Jacareí, por ser essa cidade acolhedora. E aqui também eu não posso deixar de mencionar dois momentos importantes que me faz eu gostar e ser responsável de fazer alguma coisa enquanto vereadora dessa cidade, presidente da Câmara dessa cidade, é olhar pelo funcionalismo público. Ali a equipe do Infraestrutura, no qual eu tive orgulho de trabalhar, e pelo Infraestrutura, aqui eu também me reporto a todas as secretarias que eu trabalhei enquanto funcionária pública e valorizando e me orgulhando de ser funcionária servidora pública municipal. E a outra foto, aqui é a Capela Lar de Nazaré, na Avenida Mississipi, onde, desde 1984, eu trabalho junto com aquela comunidade, ali era a favela, hoje é um formato de vila. E ali, pelo Mississipi, eu vi o desenvolvimento da região do Flórida, depois, o Vila Machado, Jardim Emília, Vila Ita, Terra da Conceição, e assim por diante. Então, assim, é um compromisso em dedicar e trabalhar com muita seriedade e responsabilidade nessa cidade que me acolheu, nessa cidade que eu gosto muito de viver. Então, aqui, a gratidão e o compromisso de trabalhar pela cidade de Jacarim. Próximo slide. Aqui estão os contatos, o WhatsApp, o telefone do gabinete, o e-mail, e a gente está à disposição de você, cidadão jacariense. E, ainda tenho dois minutos de fala, eu gostaria de reforçar mais uma vez que eu acredito na liderança administrativa da Prefeitura de Jacareí. E aqui, hoje, a gente votou um projeto do SAI, mas a gente vota no projeto com a responsabilidade de acompanhar toda a execução desse projeto, fiscalizar. Então, da minha parte aqui, os projetos são pensados para votar, são lidos, que são debatidos. Quando chegou esse projeto do SAI, fui debaixo do braço, fomos lá conversar com o gestor responsável. E, mais uma vez, eu reforço que Jacareí tem à frente uma liderança responsável e séria que também foi acolhida por essa cidade e também tem o orgulho de poder contribuir e deixar a sua marca na cidade de Jacareí, que é o nosso prefeito de Zéia Santana. E aqui também o meu compromisso mais uma vez. Enquanto acolhida por mais de 48 anos nessa cidade e agora como autoridade legislativa, eu reforço a minha responsabilidade, a minha seriedade em trabalhar pelo coletivo do nosso município e trabalhar muito pelas políticas públicas do nosso município. Parabéns, Jacareí, mais uma vez.